Música Hoje a nossa matéria acontece aqui na Divino Design da Dom Pedro II com duas convidadas super especiais Edith Piaf, que está aqui, ó, se deitando E a Elis Regina, que são os cachorros As filhas, não é, Giovanna? É, nossa, essas aí são as erbelas E hoje vamos falar de que aqui na Divino? Então, Carmen, nós tínhamos anunciado a semana passada O Wagner e eu, nós queríamos falar um pouco de tapetes Nós começamos a trabalhar com tapetes Uma linha muito diferente A gente estava procurando por algo diferente A gente chegou a pouco de viagem E a gente viu... Igual todo mundo já tem É, a gente acha lindo o tapete persa, sem sombra de dúvida É um tapete clássico Mas Porto Alegre já tem lojas excelentes que contam É uma outra proposta, não é, Giovanna? A gente está trabalhando com uma linha importada Que é a linha, essa linha, que é uma linha de couro É, achei bárbaro isso aqui É, todo tramado de couro Todo tramado de couro com essa linha de cordão, né? Um cordão de encerado, que eles chamam E na verdade, assim, como eu falei, é 100% couro Eles são tapetes indianos E essa vibe agora, que as pessoas estão procurando muitas coisas naturais Sem dúvida Essa questão da reciclagem, a questão da consciência O que eu acho muito legal, inclusive eu acho até uma coisa chique, né? A gente conseguiu, então, trazer esses tapetes Que tem diversos tamanhos Tem trilhos, tem 3x2x3 Ele tem outras cores também Esse aqui não Aí, esse fabricante, ele trabalha com o pigmento natural É uma coisa que a gente adorou também Que é bárbaro Super bacana E está se usando muito Então, assim, pessoal Europa, grande parte dos países que se preocupam com decoração Como Espanha, França Hoje, os tapetes de couro estão em alta E esse couro mais, que eles chamam de rústico chique Claro E o preço, cara, é excelente As pessoas se surpreendem muito Porque é tudo que a gente quer Uma coisa bacana, não é? Sim E com preço bom Sim E eu acho que o tapete, ele marca uma época Ele marca um lugar Mas, principalmente, ele nos dá aconchego, né? Com certeza Tu podia botar um tapete, por menor que seja E ele setoriza também Exatamente, ele demarca o local de cada coisa, né? E essa é uma outra linha que eu estou mostrando as passadeiras Essas são as antialérgicas É Pois é, tinha uma época que a gente, quando tinha os filhos e eles vinham com remite Com todas aquelas hits, tu tinha que tirar tudo de casa e a casa perde o conchego sem tapete E agora vem uma linha antialérgica aqui pra loja Sim Essa é uma linha antialérgica É belga, né? Belga industrial E o que que nos chamou a atenção também? Principalmente esse estonado Que tá super bacana Tá super bonito Ele tá delicado Aí a gente tem os tapetes de 4x3, 2x3, 1,5x2, né? Que são super bonitos Esse azul eu fiquei apaixonado Olha só Lindo, né? Lindo O tapete dele, o 2x3, o grandão, assim, fica belíssimo Por que que a gente também apostou nessa linha? Porque eu acho que o tapete, quando ele não é um tapete persa, por exemplo O tapete persa ele é imortal, na minha opinião, né? Passa de geração É, ele passa de mãe pra filha O tapete, quando ele é um tapete com preço agregado menor A gente, ele vai marcando épocas Então tu, ó, vou botar um tapete azul porque eu vou botar almofada Claro, tu consegue trocar a decoração Isso, cara, eu acho isso muito legal Tu não fica com pena Ai, não, não vou tirar nunca esse tapete Porque é um tapete lindo e tu fica amarrado com o tapete por anos E esse aqui deve ser lavável também, não é? Lavável Que é bom pra quem tem x Então a gente tá com uma gama muito legal Quem tá procurando, bom, assim, tapetes que façam a diferença Tapetes com estampado bacana E que não gostam de tapetes altos Porque essa é uma tendência também O tapete baixo está voltando Os tapetes altos e mais peludos Eles estão ficando numa linha mais popular A gente chegou da feira agora A feira toda com tapete de pelagem baixa Então é legal pra quem quer Ah, eu vou ficar três, quatro, cinco anos Daqui a pouco eu troco as almofadas Eu troco o reposteiro da minha cortina E eu troco o tapete e a sensação que dá Que a tua sala fica nova de novo, né? Então a gente tem esses E tem, até nós não pegamos Esse aqui tem um tom de bege E a gente tem uma linha, a gente vai mostrar semana que vem Que é a linha de sisal sintético É lindo Eles parecem uns tapetes Parece umas gregas, né? Todo bordado com umas linhas muito bacanas Então a gente trouxe algo Uma vibe natural Claro E com preço muito, muito especial Os clientes estão adorando E quando a gente fala em especial É especial mesmo Porque ele passou os valores Não A Karen nem acreditou A Karen perguntou se era custo, inclusive, né? Pois é Não, gente, vale muito a pena Venham aqui, renovem a casa Bem no astral novo O tapete é que nem a almofada Ele acaba decorando a casa Fazendo acabamento E se precisar a gente vai Experimenta Já leva a almofada É isso aí Não adianta É isso aí, né? Meninos Super obrigada Foi um prazer E olha, gente Aqui na Divino A gente sempre encontra novidades Porque esses dois estão sempre atrás De coisas novas Mas possíveis Pra gente deixar a casa sempre linda Você encontra duas Divino Design Uma aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Dons Com estacionamento Uma loja ampla E outra na Anitta Garibaldi Número 699 Ricardo, só um recado Posso? Claro, deve Você que tem bichinho de estimação Aqui na Divino São muito bem-vindos Super bem-vindos